Assiste esse vídeo comigo aí, dá uma olhada no trampo desse cara, não durou 3 segundos Olha só que trampo louco, mano, preparou a tela ali, dividiu o balde com algumas placas dentro Colocou uma cor de cada, ele pintou o balde por fora ali pra dar uma estética no vídeo Mas dá uma olhada que animal isso aí Você considera isso daí arte? Massa né? Eu vou tentar fazer aqui em casa esse negócio aí Se inscreve aqui no canal, mais de 125 mil inscritos Transcrição e Legendas Pedro Negri